O Mês de Outubro em Vagos é por excelência dedicado aos idosos. Inserido dentro do Programa de Atividades do Mês do Idoso, realizou-se no dia 20 de Outubro um almoço com Vivium com cerca de 850 idosos do Conselho de Vagos. Antes do almoço, foi celebrada a Eucaristia presidida pelo Padre Nuno Queiroz e animada pelo Grupo Coral dos Funcionários da Câmara Municipal. Depois do almoço, os participantes puderam usufruir de animação musical, onde quem quis, pôde aventurar-se a dar um pezinho de dança. Bom, este é um convívio onde se reúnem gerações, porque não são só pessoas idosas, nós aprendemos sempre com eles. Acho que é um alívio para a cabeça destas pessoas e para nós, ter um dia descontraído, é trazer a nós as pessoas que nos deixaram tanto e que continuam a deixarem sabedoria, riqueza, ensinamentos, porque isto sem elas não tinha jeito nenhum. Eu penso que estas atividades são bastante importantes, porque os utentes conseguem socializar e conviver com as restantes IPSS e pessoas da freguesia e é um convívio bastante agradável. Pronto, o convívio é um convívio que temos com o pessoal, da minha idade normalmente é bom, acho bem, eu venho aqui vários anos e sigo vivendo, seja vivo, penso em vir sempre para cá. Portanto, as pessoas sentem-se um bocadinho realizadas, lembram-se as suas memórias mais antigas, pessoas que estão inclusivamente na cadeira de rodas e que já... Isto é um convívio, é uma entreajuda também e é um convívio de todos e acho que aqui são capazes de se... As atividades são como se podemos dizer uma atividade extracurricular para eles, eu acho que é muito importante. Estas atividades já realizamos há alguns anos, estas atividades para os idosos, parece-me extremamente importante porque a realização destas atividades acaba por pôr gente em convívio que há muito tempo que não se via e que acabam por estar aqui num momento de convívio, de amizade, de troca de histórias antigas e este ano tivemos este acontecimento de perceber se deveríamos ou não realizar o jantar, atendendo o almoço, atendendo as circunstâncias, decidimos fazê-lo porque decidimos que é importante que as pessoas saibam que a partir do momento em que tudo acabou e que os incêndios acabaram, é importante que se reconstrua o Conselho de Vagos e este é o primeiro momento de reconstrução do Conselho com a alegria dos nossos mais velhos que têm muita experiência e que de certeza que nos vão ensinar os melhores caminhos para nós conseguirmos reerguer o nosso Conselho. O programa do mês sénior iniciou no dia 11 de outubro, quarta-feira, com um passeio ao Boçaco e às Termas do Luso. A próxima atividade está marcada para o dia 28 de outubro com o passeio ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. O programa mês sénior é uma proposta da Câmara Municipal de Vagos que pretende juntar os idosos do Conselho para com eles realizar diversos projetos de animação social e cultural em colaboração com as instituições de solidariedade social do Conselho. Legenda Adriana Zanotto